É bem diferente, e também é diferente o regime de governo. Em Portugal é parlamentarismo, aqui é presidencialismo. Então é mais comum no parlamentarismo, quando acontecem essas denúncias graves de corrupção e tal, que o primeiro-ministro atingido peça demissão, renuncie. Isso é comum no parlamentarismo. Aqui não. Aqui o sujeito é denunciado, como está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quase toda semana mais uma denúncia, mais uma denúncia, mais uma denúncia. E ele apenas nega e vai tocando o barco. Está em campanha, ninguém sabe para quê, ele continua em campanha. Até agora não aconteceu nada com ele. Não houve nenhum julgamento. Ele continua livre, leve e solto, falando barbaridades. Sem que aconteça nada. E não se sabe quando vai acontecer. Não tem nenhum outro julgamento marcado. As coisas se arrastam no Supremo Tribunal Federal, que teve uma atuação brilhante para defender a democracia, mas falta completar o serviço agora, colocando na cadeia aqueles que atentaram contra a democracia, que foi o grande crime que essa gente cometeu no nosso país. O Thales, será que esse pode ser um caminho para o avanço da extrema-direita em Portugal? Chega o partido de extrema-direita em Portugal, já estava avançando nas últimas eleições. O André Ventura hoje se manifestou, que é um dos líderes desse movimento de extrema-direita. A gente viu toda essa reação agora há pouco contra brasileiros. E os brasileiros, que já são alvos de xenofobia, é claro, podem ter esse movimento ampliado se a extrema-direita avançar em Portugal também, né, Thales? Diego, esse seu temor é plenamente possível. Realmente, há um avanço da extrema-direita, houve na Itália recentemente, e é possível que isso daí aumente muito embora. A atuação do primeiro-ministro tenha sido uma atuação muito correta. Aliás, ele é uma pessoa que tem boa reputação lá em Portugal, muito boa, o Tony Costa. Então, essa atuação dele, essa ação dele diante disso, talvez amenize o problema. Aqui no Brasil, nós tivemos algo semelhante no governo Itamar Franco. Houve uma denúncia contra o ministro mais próximo do presidente, que era o Henrique Argrides, que era o chefe da Casa Civil. Houve uma desconfiança com ele. O Itamar afastou e disse, olha, volta depois que for feita a investigação. Eu confio nele, acho que não foi, mas eu vou afastá-lo e volta depois que houver a investigação. E o Itamar adotou isso como um mantra de seu governo. Se tiver alguma denúncia, o ministro sai, responde a denúncia e depois volta. Eu acho que isso é um excelente exemplo. Excelente exemplo e que deve ser seguido aqui no Brasil. O Lula está se cercando de muita gente do Cetrão. Alguns ministros já teve acusações contra ele. Tem que chegar e dizer, olha, se tiver acusação, sai, se afasta e responde a investigação. E depois, se não tiver problema, pode voltar com toda tranquilidade, como o Itamar Franco fez. Eu acho que é um excelente exemplo. E se for seguido, você neutraliza o avanço dessas forças mais reacionárias. Evita novas lavajatas, novos casos assim. Evita aparecimento de Sérgios Mouros, salvadores da pátria, que na verdade são falsos e mentirosos. Eu acho que vai por aí.